Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo aí no canal. É bem fácil e gratuito. Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência e gastando bem aí na carreira. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência. Mas antes, eu peço que, se vocês quiserem, podem estar adicionando no Facebook, no contato no Facebook, que é facebook.com.br contabilidade.tv. Já o e-mail é contabilidade.tv.com. Pode adicionar, entrar em contato para tirar dúvida ou até para fazer amizade mesmo. Bom, a questão de hoje vai ser da prova de bacharel. A segunda prova do ano de 2013, a questão número 17. O assunto é débito e crédito. É um assunto bem básico, porém anda caindo bastante nos ambas de suficiência e às vezes tem gente que tem dúvida, porque apesar de ser um assunto básico e fácil, é coisa que a gente viu lá no começo do curso. E aí você acaba esquecendo um detalhe como esse e vamos estar abordando um pouco esse assunto juntos. 17. Uma sociedade empresária recebeu, por meio de cobrança bancária de clientes, em 30 de 6 de 2013, duplicatas vencidas desde 31 de 5 de 2013, no valor de R$ 120 mil, com juros de 10% de seu valor. O registro correto desta operação de recebimento é... Aí temos quatro alternativas, demonstrando os possíveis lançamentos, e temos que estar encontrando a alternativa correta. Para adiantar aqui, vale dizer que a sociedade empresária recebeu o dinheiro com juros e ele quer saber o lançamento, como que a gente faz. Vamos resolver juntos? Para estar facilitando a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a gente vai fazer todos os lançamentos. Vamos resolver juntos? O primeiro passo que a gente tem que ver aqui é saber qual o valor que vai entrar no nosso banco. A gente sabe que a gente recebeu e a gente sabe que vai ter que fazer um débito no banco, porque toda vez que a gente aumenta o ativo, a gente aumenta com débito. E o banco é uma conta ali do ativo, ativo circulante. Qual que é o valor que vai entrar no banco? É 120 mil reais ou é 132 mil reais? De cara a gente vê que é 132 mil reais, porque a empresa devia 120 mil reais, só que quando ela pagou, ela pagou com juros de 10%. Então vamos calcular esses juros juntos? Os juros é 10% de 120 mil reais. Basta fazer aí 120 mil reais vezes 10%. Então os juros vão ser 12 mil reais. A gente sabemos aqui que 12 mil reais é de juros ativos, é uma conta de receita. E você tinha para receber 120 mil reais no banco, porém você agora tem mais 12 mil reais de juros. Então entrou 132 mil reais no seu banco. E duplicados a receber, você tinha um valor inicial de 120 mil reais no seu razonete. Repare ali, você tem um direito de receber 120 mil reais. Só que você recebeu 132 mil reais. Só que não interessa, porque é assim, no banco vai entrar 132 mil reais a débito. Entrou lá, 132 mil reais a débito. 12 mil reais entrou no crédito, em juros ativos. Por que juros ativos? É uma conta de receita, juros ativos é uma receita que vai lá para a nossa DRE. Então a gente vai colocar aqui a crédito, 12 mil reais. E está faltando o débito, né? O débito tem que ser de 120 mil reais, porque você tinha de duplicados a receber 120 mil reais. Agora que você recebeu, você faz um crédito. Como que a gente elimina uma conta do ativo? Justamente com o crédito. Então, um crédito de 120 mil reais. Fecha aí, então, o nosso lançamento de débito e crédito. Batendo aí com a resposta da letra B, de bola. Você tinha para receber de saldo inicial 120 mil reais, agora você recebeu. O primeiro lançamento que a gente faz é um crédito em duplicados a receber, né? Para poder fechar esse razonete. Fechando esse razonete, você tem que fazer um débito de 132 mil reais, porque é a soma dos 120 mil reais que você tinha para receber, mais 12 mil reais em dinheiro que você recebeu dos juros. E, para fechar aqui, o nosso crédito, a gente joga na DRE, a receita, juros ativo, de 12 mil reais. Que vai aumentar o nosso patrimônio líquido. Portanto, é gabarito letra B, de bola. Vale lembrar aqui, a conta banco, a gente aumenta com débito, diminui com crédito. Duplicado a receber, mesma coisa, por ser uma conta do ativo, né? A gente aumenta a débito e diminui a crédito. E contas aí de receita, a gente sempre vai aumentar a crédito. E lá no passivo, né? Se você quer aumentar uma conta do passivo, você faz um crédito. Se você quer diminuir uma conta do passivo, você faz um débito. E no patrimônio líquido, é a mesma coisa do passivo. Se você quer aumentar o patrimônio líquido, você faz um crédito. E se você quer diminuir o patrimônio líquido, você faz um débito. Espero que tenha ficado bem claro aí, galera. Se ficou alguma dúvida, manda um e-mail. Pode estar entrando em contato no Facebook, vou ter o maior prazer em responder. E é isso, até a próxima, galera. Sucesso aí na prova, na carreira de contador. Aquele abraço. Valeu!